Olá pessoal, a vocês aí que é parte de parte agora do Inforviário, também que é o blog, e também a nova página, que é a página que criei para a informação, que é o TG de Loco agora. Nós ficamos aqui na comunidade Logradouro, onde está sendo reenagurada essa quadra, a quadra poliesportiva, que com certeza vai beneficiar muitas pessoas aqui da comunidade, de Logradouro. O ponto da comunidade e região compareceram, e também as autoridades, o prefeito, a gente compra, também o deputado estadual João Jaime, e para comemorar nada mais como essa festa bonita, que é a festa de quadrilha, festa junina. Essa é a quadrilha, a quadrilha jovens da roça, da comunidade Riacho das Pedras. Como eu falei para vocês, a quadrilha da comunidade Riacho das Pedras, se encontra na comunidade de Logradouro, para a reinauguração dessa espetacular quadra, que é a quadra Raimundo Silva Mota. E a gente só tem a agradecer, né? Fazer o trabalho do prefeito TG de Sul Agapetinho, que vem desempenhando aí um belíssimo trabalho. E agora, fazendo essa espetacular quadra. Realmente muito bonita, e a gente só tem a agradecer, principalmente essa comunidade aqui de Logradouro, né? E agora os desportistas daqui irão participar mais aqui da comunidade com relação ao esporte. Esporte é vida, esporte é saúde, ok? Para vocês verem, ali do outro lado também tem a quadra. Além da quadra, tem ali totalmente pessoas que podem ficar e assistir o espetáculo, que pode ser uma festa junina, como está acontecendo agora, uma quadrilha. Pode ser um campeonato de futsal, que você pode ver arquibancadas. Todo o espaço tem arquibancadas, onde as pessoas podem vir e assistir, e um espaço adequado, né? No momento agora, a quadrilha. Fazendo a festa, a quadrilha fazendo esse momento maravilhoso, que é a reinauguração desta quadra espetacular aqui em Logradouro. Rochusso Brandão, aí para o Facebook e página Teju Suoca agora. Valeu!